Na Sivieira já está em Moçambique para o lançamento do seu 4º álbum em crioulo. Noama, que quer dizer Amémonos. A cantora far-se acompanhar de 4 elementos de uma banda cabo-verdiana. Falando do meu álbum, chama-se Noama, em crioulo. Em português significa Amémonos. Amémonos é um apelo ao amor. Eu acredito que nunca é demais falar de amor, não é? Num mundo em que, infelizmente, ouve-se mais falar de guerras e de desentendimentos. Nunca é demais falar de amor. Esse álbum tem 12 temas. Ela é uma grande cantora e que tenho acompanhado o trabalho dela. Por acreditar naquilo que ela é, é razão de trazer ela para o Moçambique. Para nos dar aquele tom maravilhoso da sua amor na coladeira, que tanto amamos aqui em Moçambique. Nassi aproveitou também para deixar o seu sentimento com relação à morte de Cesária Évora, diva da música cabo-verdiana, que perdeu a vida sábado aos 30 anos de idade. A Cesária está bem acompanhada. Lamento não poder estar pessoalmente. Mas ela está bem acompanhada e está a ter, neste momento, o que merece. A atenção, em primeiro lugar, dos cabo-verdianos. Toda a honra que ela merece, dos cabo-verdianos. E não só. Falou da cerimónia que está a decorrer em Lisboa, a iniciativa da Presidência da República, da Câmara Municipal de Lisboa. E da mesma forma como isso acontece em Lisboa, acredito que em outras partes do mundo, ela esteja a ser homenageada. A cantora vai apresentar um repertório variado com músicas do seu primeiro e terceiro álbum. O espetáculo está previsto para quinta-feira no Centro Cultural Universitário. Horas a descansar, me há um lugar para nós dois.